Música Sou de Belo Formoso, está de Belo Formoso e existiu o movimento E logo existiu o movimento, em Mesquita, São João de Miritim E a gente está aqui com o amigo Valdemir, Pinzeiro Representante lá do Conselho de Cultura também, São João, amigo nosso Mas existiu um bar, eu não frequentei o Pantera O problema não deixava eu sair, não era um problema danado Mas eu frequentei o Daniel E a ele eu posso herder essa homenagem e pedir obrigado Por tudo o que foi o Daniel de Barra Por tudo o que é o Daniel, por tudo o que foram Por tudo o que se formou ali, né? Nas nossas cabeças, tudo o que a gente conseguiu fazer, ver, aprender e multiplicar A gente ia lá, levava uma novidade, ia para casa ou para o bairro E multiplicava aquilo com os outros amigos E aquilo era uma maravilha Então... Aplausos Legenda Adriana Zanotto